Salve, salve pessoal, tudo bem? Todo final de mês agora nós vamos fazer um quadro especial chamado A Saideira do Chesco Esse quadro vai mostrar pra vocês uma cerveja diferenciada Vamos degostar então agora a Bad John Brown Ale da 1824 em migração Essa é um pouco diferenciada porque ela possui hibiscus na fórmula Vamos lá conferir? Essa é uma cerveja sazonal da cervejaria gaúcha e migração E é produzida em algumas épocas do ano Essa cerveja aqui é um pouco ácida devido ao hibiscus É uma cerveja que tem aromas diferenciados Nossa, uma verdadeira delícia, isso é bom Muito obrigado então a todos e salve o tempo